Olá rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma gameplay Genere Caça aqui em um dos canais mais falidos da internet, segunda-feira vocês estão ligados àquela gameplayzinha, sabe? Só o suco, só o suco da Genere Kiss Hoje então eu trago pra vocês Equipe Black Freeza vs Equipe Cell Max Eu espero que vocês gostem desse vídeo e é claro, deixa o like aqui agora e se inscreve no canal Afinal de contas, isso é muito importante e é de graça e você me ajuda pra caramba, tá? Muito bem, vamos começar aqui então Eu vou tentar deixar esse vídeo o mais equilibrado possível Eu vou fazer um 4x4, então vou me atentar às barras de HP daqueles que irão participar dessa luta Então, Freeza Black tem 11 barras E eu vou pegar o personal tipo assim, 9 a 10 barras de HP agora só 9 e 10 no máximo, tá? Muito bem, tem Raditz especial de 4 aqui, pronto, vou pegar aqui o Raditz Muito bem, qual o próximo? Deixa eu ver Vamos pegar uns pessoais diferentinhos aqui, ó Baby Vegeta especial de 4 aqui, 8 barras de HP, beleza Pra finalizar, pra finalizar, pra finalizar, deixa eu ver, deixa eu ver Quem é que eu vou chamar, mano? Vou chamar então aqui o Buzzer Olha aí, ó, Buzzer, que coisa horrorosa Muito bem, vou colocar o Cell Max Pei Pei, tem uma barra de HP a mais Vou colocar então aqui o Grande Napa, especial de 4, né? Já que eu coloquei o Raditz, vai ser interessante É, eu coloquei o Baby Osaru, ele tem 8, né? Vamos pegar então alguém aqui com 8 barras de HP também É, deixa eu ver, eu vou colocar então aqui o Baby Goku, vai, só pra combinar E o último que eu coloquei foi quem? Então não tô lembrado agora Eu acho que o último que eu coloquei foi o Buzzer, tem 9 Alguém com 9 também, deixa eu ver Alguém com 9, é, coloca essa praga aqui, vai Ô, negócio feio, mano Colocar uma coisa mais bonitinha pra Thumb, né, mano? Uma coisa mais humilde, né? Não sei Uma coisa que combine mais, colocar alguma coisa repetida aí, não sei Que seta Tem que ser alguma coisa com 9 barras de HP, né? Deixa eu procurar Aí, ó, coloca o Piccolo no Make God aí, ó Danado não Tá feio, tá feio, mas tá bonito também Vamos lá, amigos, vamos ver como é que vai ser isso aqui Eu espero que dê bom, porque se der ruim, eu vou ficar muito triste Muito bem E começa a consagração Black Freeza Perfect Cell Max Cell Max tá meio podre aí, não é um abacate meio estourado, tudo bem Eita Humilde, né? Humilde, né? Humilde é o Espírito do Céu Vamos ver aqui meu especial É, tá humilde demais, né? Muito humilde É, ele tá um pouquinho mais forte aqui, mas a Fiaia é beleza, né? Esqueci que aqui é Não tem como ganhar, mano, não tem como Não tem como ganhar, eu desisto, eu desisto, eu desisto O cara é chato, né, mano? Oxi, que insano Ah, vamos ficar aqui o dia todinho agora Ah, golpe de rush Ah, que golpe que pegou, né? Eita, e é da hora esse golpe, hein? Eita, o golpe é da horinha, mano Esse golpe é da horinha, eu gostei Esse golpe aí é padaroso I like this O máximo do cara não acaba, é infinito Céu Maxi já foi mais humilde, cara Pega um Kinsan roxinho aí, ó Quem sabe bem roxedo Vamos colocar um TZ aqui, né? Ah, que saco, velho Tá um TZ de tudo, né, mano? Tá topei disso aqui, vai, é facinho Parece que não é tão fácil, né? Ah, foda-se, eu tô cansado Cara, chato, tá um TZ pra todo lado Uma batalha mais de 1000 de agora 5 barras de HP Olha só que napa bonito, hein, mano? Olha que napa bonito, rapaziada É pior que o napa e o raid ficam bem da hora, né? Despeçado em 4 Eu gostei Parece que o combo deles fica a mesma coisa Tá, da hora de uma ciscinha aqui do raid, eu gostei muito Vê que o napa tá mais forte nos combos Olha aí, ó Olha a diferença Chaves e Marra não gostou disso Gotcha Saco Não tem full power, velho Triste Tô gostando, ó Gostei Que mais esse skin aqui, velho Tô muito da hora O tipo de explosivo é bem diferenciado Aí foi de E Foda-se, eu não tive chance de ver meu mass power, né? Não tive chance de ver meu mass power Ai, não tive chance de ver meu mass power Ai, não, deixa eu ver meu mass power Eu te dou 5K no Pix Humilde Esse golpe é do soldado do Freeza, né? Golpe do soldadinho do Freeza Calterzinho só atrapalha Todos nós É, mas eu consegui ganhar de virada, velho Delícia Muito bem Muito bem, então Vamos lá Goku vs Vegeta De sua forma Baby Nossa Combo horrível que ele tem, velho Meu Deus Mano Mano Mano, ele só tem isso de quadrado triângulo Não tem outra coisa Nossa, que horrível Não gostei Dota 2 Copo de Rush Tá variado O ataque é massa Oxi Ué Falsa alma Saiyajin Ah, eu achei que ia ser um golpe de Rush Ia ficar muito puto E a animação da Jink Dama da Saga Saiyajin Legal Nossa, é muito ruim o combo dele, velho Pelo amor de Deus Zenkai Evolution Não dá pra ganhar isso aqui, mano É mó chato Ah, já chega Eu perdi a paciência Por um momento eu achei que ele fosse me roubar através do ataque Isso é o triângulo dele Ele não solta a bola de energia Que coisa saborosa Nota 4, nota 4 Agora é a minha turno Herou 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 de novo Outro pico é mais roubado que eu, mano Useless! Useless! O cara é chato, né velho? Apesar de a gente ter a mesma barra de HP, ele é mais forte. Só achar dele que eu não transformo, né? Eu ia apelar aqui agora. Mas ele transforma, ele pode ficar mais forte ainda. Mesmo tentando deixar a luta equilibrada, cara, ainda assim não tem como. Mesmo pegando o personagem com o mesmo tanto de HP, a luta não fica equilibrada o bastante. Aí eu sou obrigado a apelar igual um animal. O poder é o máximo Namekiano. Coisa horrorosa. Engraçado, ele carrega a barra amarela mais rápido que a barra azul. De que? Engraçado. Mano, o L2 em cima do triângulo dele tira mais HP do que o meu L2 baixo triângulo. Que coisa paia, mano. Que coisa paia, mano. Ah, que luta chata. O HP do cara tá meio travadinho aí pra descer, né? Mas enfim, clãzinho, eu creio que basicamente seja isso pra vocês tenham gostado desse vídeo. Temos algumas lutas legais, outras nem tanto, né? Mas no final das contas foi divertido, deu pra brincar. Dropa o like, se inscreve e o link desse imóvel tá aqui na descrição do vídeo. E Piccolo, por favor, Piccolo. Tô tentando encerrar aqui meu vídeo, cara. Se você puder não me encher o saco, eu lhe agradeço, tá bom? Então é isso aí, valeu é nóis. E falou. Tá viva ainda. Tá viva ainda. Vocês viram ali? Vocês viram ali o Ki que ele me deixou sem? Vocês viram isso? Vocês viram isso?